Seguindo em frente, vamos comemorar o Dia Mundial da Internet, com nós temos aqui o Vasco, mas finalmente... É verdade. Pareceu-me? Estava-te aparecido em combate já há umas semanas. Conta-me lá, Vasco, conta-me lá a tua vida. Correu bem? Correu muito bem, tive 10 dias nos Açores, em trabalho, embora não pareça. Nada. Não pareceu nada. Aproveitei para alguns momentos de lazer e, contra todas as probabilidades, consegui ir à Ilha das Flores, que é a mais ocidental da Europa. Linda. E foi especificamente à parte mais ocidental da Ilha para estar na parte mais ocidental da Europa e gravar um vídeo para o Porto Canal. E que estava lindo. Olha, Vasco, vamos comemorar o Dia Mundial da Internet, a Internet que é essencial hoje em dia para todos. Sem dúvida. Ou para a grande maioria. Para toda a gente. No mundo somos 7,4 mil milhões, cerca de 3,4 mil milhões têm acesso à Internet. Este número tem crescido muito, ultimamente. Ainda assim, estamos cerca de metade da população mundial. Em Portugal são cerca de 60% das pessoas têm acesso à Internet. Por isso, apesar de serem números interessantes, há aqui muito a crescer. E o que muda, comparativamente aos últimos 10 anos, que tem crescido bastante, é que agora as grandes organizações têm ainda mais interesse em que este número aumente muito mais. Especialmente o Facebook tem projetos de disseminação gratuita da Internet, com o projeto internet.org. Já pude experimentar até em Agola, no ano passado, com a internet grátis que tem, em dezenas de países já. E por isso este número vai crescer muito, num curto espaço de tempo. Em 2, 3 anos vai crescer ainda mais. Portanto, eu diria que o melhor ainda está para vir. As redes sociais também dominam nesta área, portanto... Aliás, a prova, olha, Ion, o último momento, as pessoas foram acompanhando, não só por aquilo que viram na televisão, mas também muito pelas redes sociais, não é? Sem dúvida, sem dúvida, sim. E as celebridades criam muito impacto, no Instagram especialmente, mas também no Facebook, alguma publicação, cria logo um buzz incrível. Existem cerca de 2 mil milhões de pessoas que têm acesso às redes sociais, ou às social media, portanto, diria que quase toda a gente. E em Portugal, 90% das pessoas que têm internet têm acesso ao Facebook, a outras redes sociais, mas o Facebook é logo a primeira rede social. Por isso, sem dúvida, que é um marco importante. Eu trouxe aqui uma coisa. Mostra-me. Não sei se sabes o que é isto. Não. Clique-se. Quando é que acertes a primeira vez na internet? Lembras-te em que ano, mais ou menos? Não. Há quantos anos? 10 anos? Há mais. Há mais. 15 anos? Sim, 14, 15. 14, 15 anos. Este CD é do ano 2000. Não sei se conseguem ver. Fazer cliques com os tanics. Exatamente. Era o slogan. Havia mais. Por acaso, tem lá muitos. Tem talvez uns 10. Vê bem? Já era escolhado. Já era maluco para estas coisas. Então, na altura, já não me lembro porquê, qual era a minha ideia, mas eu tinha os CDs de todos os operadores. Não ia aceder com todos. Mas não sei porquê. Tenho-os lá. Trouxe só um. Ano 2000, portanto, tem 16 anos este CD. Andei à procura de disquetes, mas não encontrei. Tem lá disquetes de 3,5 e 5,4. Não sei se te lembras das disquetes 5,4. És novinha, se calhar não te lembras, não é? Não me lembro. És muito jovem. Acho que nunca o... Nunca utilizaste 5,4. Eu utilizei de 5,4. Tinha 10 anos. Lembro-me ter 10 anos utilizado. As 3,5 com 15 anos, dos 15 aos 18, talvez, foi muito utilizado. Apesar de hoje ser dia mundial da internet, é também dia mundial da sociedade à informação, portanto, as coisas estão relacionadas. Claro que estão. E houve uma evolução muito grande. E lembro-me, a primeira vez que acessei a internet foi em 95. Hoje lancei essa pergunta no Facebook. Primeira vez que entraram na internet. E a resposta é mais ou menos consistente, pelo menos na minha rede de amigos, de 1995. Portanto, há 20 anos. Já lá vai muito tempo. Apesar de estarmos já há muito tempo ligados à internet em Portugal, portanto, em 95 eu acedi não com a internet própria, era muito caro, mas foi através do cibercafé. Paguei 500 escudos, na altura não havia euros, paguei 500 escudos. Maravilha. Para estar 30 minutos na internet, a fazer pesquisas, não vi ao Google na altura, o Google surgiu em 98, 99, era o Yahoo, que agora até está prestes a desaparecer, e fiz a pesquisa e foi um dia super marcante, nunca mais me esqueci. Foi uma loucura, na vida do Vasco. Foi um marco na minha vida, sem dúvida. É verdade. Depois, ao longo do tempo, houve um grande marco também, nos anos 2000 foi um grande marco, foi o início que em Portugal começamos a ter acesso à internet de banda larga, a banda larga antena-se na altura era 256 ou 512 kbps, portanto, hoje temos 100 megabits com fibra, é 200 vezes mais rápido, ou mais rápido que era possível na altura. Aliás, mesmo o telefone com 4G, temos entre 50 a 100 megabits, portanto, 200 vezes mais rápido que a banda larga, porque se regressarmos para 97, 98, era 56 kbps. Que maravilha. Que era uma velocidade estonteante. Estonteante. Não se até ficava abaralhada com tanta velocidade. Olha, tu tens uma dica, uma dica final. É verdade, tenho uma dica final. Já estamos a acabar o tempo? Já estamos. Estamos aqui a apertar. Então, a dica final é que nós podemos andar para trás do tempo na internet. Como? Então, o site chama-se Wayback Machine, Máquina do Tempo, ou se fornearchive.org barra web, vão ter direitinho esta página. E podemos ver qualquer site desde os anos 90, qualquer site, desde que tenha algumas visitas, um volume suficiente, como era naquela altura, e podemos ver de todos os anos e em todos os meses. Por exemplo, podemos ver o sap.pt como era em 1998. Maravilha. E é muito giro. Portanto, podemos ver o site do Porto Canal como era, por exemplo, há 5 anos atrás. Há 5 anos podemos, desde 2006. Ok. Fica aí desafio para depois vermos como é que era o site há algum tempo atrás. Mas eu não sei se quando nós começámos tínhamos site. É bem provável. Não me lembro. É bem provável. Vasco, muito obrigada pela tua presença e obrigada por esta sugestão www.vascomarques.com E assim ficam boas sugestões e assim comemorámos o Dia Mundial da Internet muito rápido, mas hoje a velocidade é mais rápida. Obrigada.